e mais uma novidade para vocês aqui da imobiliária inteira esse excelente apartamento está disponível para locação é um apartamento de 38 metros quadrados sala dois ambientes cozinha americana fica no terceiro andar ou quarto pavimento que nós temos então a sala todo com piso laminado o apartamento está todo novinho com pintura nova o pé direito ele é bem alto tem bastante ventilação em todos os ambientes aqui nós temos na área de sala nós temos aqui bastante ponto de tomada ponto de antena ponto de fibra ótica que essa janela bem grande traz bastante claridade aqui no ambiente aqui nós temos também mais uma tomada simples e mais uma tomada USB seguindo aqui que a cozinha já integrada com a área de serviço possui bastante ponto de tomada aqui também como podemos observar cozinha e área de serviço toda com piso frio o pé direito alto também que nós temos janela de ventilação olha só que bacana aqui ao lado como podemos observar né que possui ponto de torneira ponto de tomada para a máquina de lavar fica bem ao lado da pia né e aqui do outro lado temos o outro tanque né aqui ao lado também ponto de gás para o fogão lembrando que esse condomínio possui gás encanado então tudo para facilidade comodidade para você é que vai morar aqui nessa unidade aqui nesse apartamento lembrando então aqui que os ambientes da sala e dos dormitórios são todos com piso laminado piso laminado facilita muito hoje em dia né no dia a dia além de ser esteticamente também muito bonito então vamos aqui ao primeiro dormitório né pode ser tanto dormitório do casal como de solteiro né o dormitório bem bacana um pouco mais compacto né porém atende bem aí aqui seria a janela que tem o primeiro dormitório como podemos observar aqui gente a gente tem alguma parte da área de lazer lazer e aqui ficaria a portaria um pouco mais à frente não sei se vocês vão conseguir observar mas ali seria a área de portaria eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês também sobre a área de lazer do condomínio né lembrando que esse condomínio possui área de lazer completa possui piscina possui academia que acabou de ser finalizada também é uma área de lazer bem bacana então aqui nós temos banheiro social né banheiro social também é direito bem alto a parte de dentro do box onde seria o box todo azulejado até o teto né que é a área do lavabo e por fim o segundo dormitório gente é um pouquinho menor do que o primeiro né mas atende bem aí tanto para casal quanto para solteiro lembrando que esse quarto também possui preparação para ar condicionado né é infra para ar condicionado e aqui é a vista que nós temos do primeiro dormitório segundo dormitório perdão certo então vamos seguir então aqui para a área de lazer já vou mostrar aqui para vocês então nós chegamos aqui ao hall de entrada do bloco né aqui a gente já fica de frente com aqui essas são as vagas de visitantes mas um pouco a frente nós temos a portaria portaria lembrando que a portaria é física e uns quatro horas né aqui nós temos um salão de festas ao lado uma quadra e logo ali ao lado como podemos ver lá também tem uma lavanderia né logo mais fica o bicicletário agora vamos aqui ao que importa onde ficou centrado aqui a maior área de lazer né com brinquedoteca salão de jogos e a área da churrasqueira né então vamos seguindo aqui e também a área da piscina então aqui nós temos a brinquedoteca aqui é o salão de jogos ó aqui é o salão de jogos ó tem mesa de bilhar mesa de pibolim ping pong área bem completa aqui também da área do salão de jogos aqui na parte de trás vamos seguindo aqui seria no caso a área da piscina hoje tá um solzinho gostoso olha só hoje já tá lindo gente olha só essa piscina gente água cristalina olha só que coisa linda olha só ainda não tem piscina adulto infantil né e olha olha só que bacana esse aqui é maravilhoso tudo para o seu conforto aí sua comodidade e ali como podemos ver né seria de área de academia certo gente aqui vamos dar uma olhada também né o salão de festas esse salão de festas aqui no caso seria integrado com a área de churrasqueira tem um painel bem bonito ali olha só que bacana gente tem uma área de cozinha ali também né tem uma área de cozinha ali também né olha só e por fim aqui a área de churrasqueira né que para alguns né às vezes é o que mais interessa não é verdade olha só que lugar bacana gente então é isso esse apartamento ele está disponível para locação aqui na imobiliária impera somos focados em venda locação de casas e apartamentos na zona leste de São José dos Campos se você tem um imóvel na zona leste e deseja ver anunciado conosco é só nos contactar temos muito interesse em trabalhar com o seu imóvel então por hoje é só pessoal valeu até o próximo vídeo fazemos parcerias todos ganham tchau tchau